Olá galera do canal Guia de Compras, acabou de chegar em esteira que eu comprei para minha mãe, tirei da caixa já, estou montando, já tirei da caixa, como é que ela é linda, é Dream Fit, é enorme ela, quase que não dá aqui, vou deixar o link na descrição para vocês comprar, quem estiver interessado, tá bom, quem estiver gostando aí dá um like, se inscreve no nosso canal aí, muito obrigado, e na caixa, chegou hoje hein, obrigado pessoal, tchau tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí